É que se você ficar esperando as coisas acontecerem, nada vai mudar na tua vida. E você vai achar que ou você teve sorte ou você teve azar. Por que não você criar a sua realidade? É você que cria as oportunidades. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu não tenho oportunidade na vida, eu nunca tenho oportunidade na vida, eu não tenho sorte, as coisas não acontecem pra mim. Mas as pessoas que têm sucesso, elas criam as suas oportunidades. Elas vão atrás, elas não ficam esperando, elas criam uma visão extraordinária de futuro, o que elas querem, elas sabem onde elas querem chegar. Elas não esperam a vida determinar o que vai acontecer na vida delas. Elas criam a própria vida. Você tem criado a sua realidade, você tem acreditado, tem colocado seus sonhos, metas, objetivos e corrido atrás disso? Ou você tem reclamado, esperado as coisas acontecerem, sendo vítima das circunstâncias do governo, das pessoas? Esse é o meu convite pra você, cria a sua realidade. Defina os seus sonhos, os seus objetivos e aonde você quer chegar e comece a entrar em ação pra que você mude completamente a sua vida.